Olá, meus amores e meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem. Para quem não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Patim, Minas Gerais, do canal Garrafas Decoradas versus Criatividade de Eva. E hoje é dia de Corpus Christi, dia 8 de junho de 2023. Nós estamos aqui no Parque Samambaia, no bairro Bom Jardim, e nós estamos confeccionando o tapete do Corpus Christi. Todo ano esse tapete é confeccionado pela comunidade, na paróquia São Geraldo é assim. Cada comunidade pega uma parte. Esse ano eu vi dizer que é 40 metros, cada comunidade. e essa aqui é a comunidade São Geraldo, é a minha que eu participo. E o nosso tapete foi assim. Aí vai assim, tá aqui Corpus Christi, né? Minha sombra tá ali, defender aí, vai sair bem bonito pra vocês verem. É aqui que eu participo. E os desenhos são assim, os temas da Igreja Católica, tá aqui nosso padroeiro, São Geraldo, né? Tá ali. São símbolos, símbolos da Igreja e fatos da Bíblia, que é a nona etapa do 2023, nona etapa ali é a da catequese, tá? GPJ. Tem coisa que eu não sei não, eu não vou falar, não quero falar pra não passar a informação errada. GPJ é grupo de jovens? Acho que é, né? GPJ é grupo de oração. Quer dizer, grupo de oração. Acho que vou passar pro outro lado, porque a minha sombra tá aparecendo ali. RCC, Renovação, Carismática e Católica. CDI, eu não sei não. Então vamos aqui, talvez eu faça os dois vídeos pra não ficar o vídeo muito grande. Vou passar aqui, lá aqui, acho que fica melhor, porque lá tá aparecendo a minha sombra. Será que tá gravando? Acho que parou de gravar, tá?